Fala galera, assistindo o canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir a gameplay nova do eFootball PES 2022. A Konami apresentou a versão 1.0 do jogo, que traz muitas melhorias àquela bizarrice que foi apresentada no ano passado. Então, será que o PES vai ser jogável, novamente, que a gente vai conferir no vídeo de hoje? Se inscreve aqui no canal, peço que você se inscreva, que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Me segue no canal de lives, lives do Baltar, me segue na Nimo.tv, nimo.tv barra louco Baltar para acompanhar as lives. Tudo que você comprar nos links aqui do canal, você vai estar me ajudando muito, terabyte shop, gvgmall, principalmente a Amazon. E se você puder ajudar o canal também virando membro pelo Tipa, o link vai estar aí na descrição. Vamos lá conferir essa nova atualização do eFootball e torcer, é claro, para que seja a volta de um dos maiores clássicos da história dos videogames. Bora lá! Pessoal, a gvgmall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto e em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a gvgmall. Então vamos lá pessoal, vamos conferir aqui a partida entre Barcelona e Bayern de Munique. Esse vídeo aqui que tem 1h25 com 85 minutos de gameplay, a gente acompanhou quase todo ele durante uma live e eu pontuei várias partes aqui que eu acho que o jogo continua exatamente igual e a principal delas é a inteligência artificial. O jogo continua bem burro, principalmente os volantes e os zagueiros que são os principais. Mas o jogo ficou realmente bem mais bonito e pelo menos ele parece agora jogável. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui que eu ainda não conferi e vamos bater no papo sobre o eFootball. Vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe aqui está tudo basicamente igual ao eFootball que foi lançado, o gráfico acho que está um pouquinho melhor, tem bastante tempo que eu não entro no outro, mas em relação à torcida, a torcida foi corrigida, a torcida do outro era terrível. Eu não sei nem como é que os caras tiveram coragem de lançar o jogo daquela forma que estava. E o gramado, principalmente, está muito bem feito. Vou pular essa parte aqui para o vídeo não ficar muito grande. O modelo dos jogadores eu acho que é muito bom, é bem aceitável, todos eles se parecem pessoas de verdade. Vamos pular aqui ao leva. Isso aqui continua horrível, eles mudaram. Essa interface também é horrível e tal. Isso aí a gente sabe que não vai melhorar. A Konami teve, sei lá, mais de 20 anos de Pro Evolution e os caras não conseguiram fazer nenhum deles uma interface decente. Então aqui, quando começa o jogo, esse daqui não é um dos melhores gramados. A gente viu o gramado do World Trafford que está bem mais bonito. Depois a gente procura aqui e coloca. Mas dá para ver que o gramado melhorou. O gramado melhorou. Os problemas de colisão melhoraram. E na minha opinião, a princípio fica por aí. Porque depois que eu comecei a jogar o E-Football, eu senti que o jogo, o jogo em si, ele era ok. Ele tinha alguns probleminhas ali, mas ele era bem jogávelzinho. Se você começasse a jogar ali, você acostumava e tal. É óbvio que a gente estava golaço, que a gente estava acostumado com o PES 2021, que já era muito bom. Só que ele teve algumas correções, algumas melhorias como movimentos e tal. Os caras botaram alguns movimentos novos, alguns movimentos de passe, cabeçada, de domínio. Só que os problemas que a gente tinha no PES 2021 continuavam no jogo. E os problemas, me parecem, que continuam aqui também. A gente não tem como saber se o cara está jogando na dificuldade fácil, mas são problemas que eu detectava no PES 2021, mesmo na dificuldade, mesmo no mais difícil. Mesmo no Estrela, lá no lendário. Então, está vendo? Os jogadores foram totalmente corrigidos, né? Totalmente corrigidos. Então, esses problemas, que tem mais a ver com a inteligência artificial, a reação do jogador quando a bola espirra e tal. Tudo isso continua aqui. Eles estão com esse sistema novo agora, de tomar a bola que se assemelha muito aos dos FIFA mais antigos, né? Você tem que correr até o cara e dar o bote. Eu não achei ruim, né? Aquele sistema de você segurar o botão e o cara correr até a bola, para mim, já era aceitável no PES, né? Porque nem sempre você conseguia tomar a bola, mas muitas vezes acontecia de o cara ficar segurando o botão e o jogador dele ficar doido correndo, todo mundo correndo para caralho. Lógico que quem jogava assim, geralmente, não conseguia marcar direito, né? Mas, às vezes, aquele comando era meio apelão. E aqui, com esse comando, o cara é muito fraco. O computador está muito fraco. O maluco está aproveitando aqui para fazer tudo. Aquele comando era apelão. Só que, nesse tipo aqui, dessa forma aqui, os jogadores parecem meio mongol. Porque, às vezes, o cara vai correndo, o cara não consegue acertar a linha que o jogador está. O cara passa muito longe de onde o jogador que está com a bola está, entendeu? Então, às vezes, o cara está numa linha e o maluco passa lá em cima ou passa lá embaixo. Então, isso fica meio estranho. Porra, aí é sacanagem, né, cara? O cara está jogando com o computador retardado. Vamos pular aqui. Vamos botar outro jogo aqui. Esse aqui é do Arsenal. Eu não lembro se a gente chegou a ver esse aqui também. Vamos lá. Porra, aí é foda, né? Aqui está jogando na Inglaterra, né? Eu acho que é no Old Trafford. E, porra, está bonito. O jogo está bem bonito. Agora, eu achei uma coisa ruim. Eu estou achando os jogadores muito pesadão. Eu acho que o FIFA implementou uma velocidade que ficou legal. E eu estou achando os passes do jogo muito devagar, mesmo com assistência. Se vocês notarem, o jogador correndo de costa para a bola é foda. Olha lá. Mas, eu achei que os jogadores até estão numa velocidade legal, ok. Mas, eu achei que o passe está muito devagar. O jogador demora muito a pegar no tranco FIFA. No FIFA, você tinha aquela parada dos sliders, né? De controlar a velocidade do jogador, a velocidade da bola, a reação do jogador, a velocidade do chute. Mas, no FIFA, você tem essa opção. Embora a EA tenha chegado numa configuração, na minha opinião, que você não precisa mais mexer. Igual você precisava antes, entendeu? Nos FIFA antigos. A Konami, a gente não tem isso. A Konami não tem isso. E, talvez, se tivessem esses ajustes, a galera fosse conseguir deixar o jogo perfeito. Porque, se deixar na mão da Konami, os caras não conseguem. O jogo parece muito travadão ainda. E isso afasta muita gente que está no FIFA e tal. Eu não sei se a galera que foi para o FIFA 22, que foi praticamente todo mundo, vai voltar a jogar. Eu acho que o FIFA 22 tem coisas que são muito melhores que esse jogo aqui. Só que, ainda assim, tem muitas coisas que são terríveis. Terríveis, terríveis. O jogo não tem cabeçada. Os cruzamentos são horríveis. Eu gosto de cruzar na área, gosto de fazer gol de cabeça. No FIFA, isso inexiste. E aqui parece que tem. Aqui parece que tem realmente a inteligência artificial que o cara está jogando. Deve estar no mais fraco ou no normal. Então, não tem como a gente tirar muita conclusão. Só que, o comportamento que eu falo da inteligência artificial, principalmente dos volantes, hesitando em ir na bola, muitas vezes hesitando em voltar na marcação. O cara, isso eu reclamo muito. O cara corre e para, corre e para, corre e para. Muitas vezes você perde uma jogada. Está vendo ali, esse maluco aqui. Qual é essa jogada aqui? O cara tocou. Por mais que você não mande o cara passar... Olha só. Tocou. Pô, eu não mandei o cara passar. Mas o cara não tem inteligência nenhuma. Ele para aqui no meio da jogada e fica. Sendo que o jogador... Tocou aqui. Filho, você não mandou o cara passar, mas esse cara tem que passar. Qualquer jogador nessa situação aqui, ele passaria. E os jogadores no PES, eles são completamente robóticos a ponto de eles obedecerem perfeitamente, sem ter nenhuma inteligência, a tática que você coloca. Então, se você botar ali 3, 5 ou 2, vai ficar 3 zagueiro, 5 no meio de campo e 2 no ataque. Os caras dificilmente vão chegar no ataque, dificilmente vão correr, dificilmente vão montar. Eles vão ficar certinho na posição que você colocou. E se você não manda eles avançarem, eles não avançam, é completamente... Certamente, os jogadores não têm inteligência. Eles fazem exatamente aquilo que você botou. Aí muita gente pode falar assim, ah, Baltar, mas o cara está obedecendo a tática. É, mas jogador de futebol não obedece tática assim não, cara. Se os caras estão pegando contra-ataque, os volantes voltam. Os volantes vão ficar atrás da linha da bola. Isso não acontece aqui. Muitas vezes os caras estão atacando, o volante para no meio campo. E continua acontecendo. Então, para mim, a salvação do PES e também dos jogos de futebol, do FIFA também, por conta desses problemas de inteligência artificial que ambos os jogos têm, mas aqui no PES é muito pior, seria os caras focarem em jogos 11 contra 11. Porque aí você elimina esse problema de burrice dos jogadores. E você jogar no 11 contra 11, cara, é absurdo de maneiro. E pelo que eu estou vendo, a Konami não vai focar nisso. A corrida está maneira, do jogador do Arsenal ali. A Konami parece que não vai focar nisso. Foi maneiro ali o domínio. Agora, olha aqui. Olha aqui. Olha. Vamos lá. Olha como é que o volantão aqui, ele esquece da jogada. Esse maluco aqui, vamos lá. Vamos ver desde o início da marcação. Esse maluco aqui é dele, do 6. O cara tocou, tudo bem que é o computador na inteligência burra. Beleza, mas isso está acontecendo, a gente viu acontecendo também na parte do jogador. O cara abandonou. Abandonou. E aqui, ele está indo para a área aqui e ele para. Ele está olhando ali, veio marcar esse cara aqui que não está nem correndo. Sendo que essa marcação aqui poderia ser fechada por esse cara aqui. O cara vem para cá e fecha aqui. E esse aqui vem para cá e fecha aqui a marca do pênalti. Então, acompanha aqui a entrada desse jogador. Só não fez o gol porque é o... Quem é esse cara? O Rache. Nem sei quem é esse cara. Então, tipo assim. Tem coisa que está muito maneira. Tem coisa que ainda parece bizarra. Mas o jogo, na minha opinião, golaço, volta a ser jogável. Né? Na minha opinião, volta a ser jogável. Ah, Lacazette isso aí. Então, era outro cara que eu estava vendo. Já nem conheço mais de jogador. Só do Fluminense. Os caras ficaram me hateando porque eu falei que o André do Fluminense é melhor que o Kanteia. Amor, quando eu falava que o Pedro era melhor que o Harry Kane, vocês também reclamavam, né? Falavam que eu era maluco. Tá aí. Se bem que o Pedro não está jogando nada. Nem joga mais, né? Desperdiçando a carreira no Flamengo. Então, pessoal. Voltando ao que eu estava falando, né? A Konami, ela parece que não está interessada em focar o eFootball em 11 contra 11. Não está. Podia fazer isso. Poderia ser um diferencial da Konami em relação à EA. Os caras poderiam focar em campeonato, caralho, time. Porra, ia bombar. Porque o jogo 11 contra 11, jogando no manual, funciona. É maneiríssimo. Né? É maneiríssimo. Mas, mas, na minha opinião, volta a ser jogável. Eu vendo aqui, me dá vontade de jogar. Me dá vontade de entrar lá com a galera do canal, trocar uma ideia. Né? Se você quer jogar o PES aí, vai jogar. Entra no Discord aí. Que a gente vai voltar a jogar lá. O pessoal está falando que as partidas do modo free-to-play do PES vão continuar travadas em 5 minutos. As partidas offline. Online, eu acho que é 10 minutos. Mas offline é só 5 minutos. Ou seja, não dá para você fazer nada. São umas decisões, assim, que a Konami tem. É difícil você entender. Muito difícil você entender. Tudo bem que eles querem que compre o jogo. Mas eu não acredito que a galera vai comprar essa porra. Né? A galera vai ficar jogando essa versão de graça. Do jogo. Eles vão lançar essa merda para o mobile também. Não sei como é que vai ser. Não sei se vai ter o gráfico pior. Talvez o mobile fique com aquela bizarrice lá que era. E esse daqui fique para PC e para console e tal. No PC, é lógico que os caras vão fazer mod. O cacete. O jogo está no Unreal. O nego vai botar todos os times. Vai botar Legend. Vai botar outros estádios. Vai... Aqui. A reação do jogador. Nossa, que pedrada que você tomou, né, cara? Para você não conseguir dominar essa bola. Olha lá. Foda, né? Olha lá. Olha aqui. Olha o número 5. Tudo bem. Ah, é a máquina que está burra. Mas não. O jogador faz isso aqui, cara. Aqui. Aqui. Difícil, né, cara? Olha lá. Outra. É a hesitada do zagueirão. Olha. Olha o zagueirão. Olha. Ele não sabe. Olha lá. Parou. De correr. O cara passa sozinho. Cara, isso aqui acontece direto. Direto. Né? Por quê? Porque quando o teu time pega a bola, os jogadores se posicionam de uma forma. Né? Eles correm ou para receber a bola ou para a posição deles. Né? Quando você perde a bola, os caras correm automaticamente para trás. Então, o jogador fica... Quando a bola está rebatida, o jogador fica indo e voltando. Então, numa dessas, ele corre para um lado. Errado. Como foi o que aconteceu aqui. E o cara sai na cara do gol. Quando você está jogando com mais pessoas e a pessoa está controlando aquele jogador ali. Isso não acontece. Porque o cara vai estar marcando na posição dele certinho. Então, o jogo, ele fica muito mais real. Né? Quando as pessoas aprendem a jogar, o jogo fica muito mais real. Então, cara... É... Me dá vontade de jogar. Né? Eu estou com vontade de jogar. Meu pé... Olha que burrice, cara. Pica, né? Mas... É isso aí. Foi maneiro o chute, né? O cara errou o chute ali. Eles colocaram essa bolota embaixo do pé do jogador. Que eu acho terrível. Né? Para você ficar mirando. Sendo que os comandos continuam assistidos como padrão. Né? Para mim os comandos... É, está tudo... Está tudo estando muito fácil. Né? Para mim os comandos tinham que ser mais... Olha, foi maneiro o drible ali, né? Ainda continua para mim. Alguns movimentos de passe que são estranhos. Continuam aqui. Tudo foi importado. Né? O jogo continua com um sistema de drible muito difícil. Mas esse drible aqui foi maneiro. Vamos lá, lá. Deu um cortezinho para o lado. Foi maneiro. Né? Então, muita coisa foi importada e tal. É... Não consigo dizer se é melhor ou pior do que o FIFA 22. Né? Para mim, só de você conseguir cruzar a bola e fazer gol de cabeça. Como tem aparecido alguns gols aí. Que a galera... É... Tem feito que... Tão maneiro e tal. É... A parte da modificação, né? Que você só tem no PC. Né? Você só pode fazer os mods no PC. Vamos voltar aqui num outro jogo. Né? Num outro estágio. Vamos voltar nesse aqui. Barcelona e Juve. Né? É... Então, vai ter modificação para caralho. Vai ter... Aí, ok. No PC, beleza. Mas o cara que vai jogar no console, no Playstation 5. E também no Xbox. O cara vai ficar limitado ao que a Konami botou. Que botou, sei lá, 5 times no jogo ali. É uma coisa que não dá para entender, cara. O que a Konami está fazendo. Eu não consigo entender. Você tem o jogo. Os caras botam os times lá para você... Ah, essa jogada aqui foi maneiro. Esse corte aqui que ele deu. Ó. Maneiro, né? Maneiro. Vamos ver, né? Quando pegar o jogo, botar as mãos aqui... Ajustar a câmera e tal. Porque tem gente que não gosta dessa câmera. Eu também prefiro as outras câmeras. Talvez fique show. Né? Aqui está muito maneiro, né? Isso aqui é Unreal. É muito boa. Para fazer isso. O que eu fico com o pé atrás realmente vai ser a dificuldade para você lidar com a inteligência artificial do jogo jogando um contra um contra os reis do assistido. Os caras que vão botar o passe no nível 3. Vai ser uma foda. Como sempre foi. Então, pessoal. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo PES. Mas, para mim, melhorou muito em relação ao que foi apresentado. Mas é como se fosse uma volta ao 2021. Como se fosse uma volta ao 2021. Eu ainda consigo perceber que os problemas estão aqui num jogo com poucas melhorias. Essa é a conclusão que eu cheguei vendo isso aqui. É lógico que eu preciso jogar para ter certeza de que o jogo está bom. Está jogável. Né? Então, coloco a opinião de vocês aí. Me sigam aí nas redes sociais. É muito importante que vocês me sigam lá. Para que as redes continuem crescendo. Para que eu volte a ter ânimo de fazer as paradas aqui. Então, segue no Twitter, aí no Instagram, se você puder. Agradeço muito tudo o que você comprar aí. E lembrar do canal na Terabyte. Na Amazon. Pô, você vai estar me ajudando para caralho. Vamos ver essa jogada aí. O maluco parou. Esse aí vai estar me ajudando para caralho. Então, eu peço o apoio da galera aí. Se puder virar membro do time, para quem quiser. Ah, esse aí é um gol, né? Pô, esse chute aí foi uma pica, né? Uma porrada. Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço a todos. É nóis. Até a próxima. Fui.